Bom, deixa eu perguntar, qual que é o... como você escolhe os conteúdos pra reagir? Qual que é o crivo, assim? Então, a gente tenta seguir um pouquinho o que a galera tá gostando de assistir. Então, se tem alguma programação rolando, algum... sei lá, alguma coisa legal acontecendo, a gente tenta assistir isso porque já tá em tendência. Mas muito vai da galera da comunidade mesmo, do chat, que eles mandam as coisas que eles acham interessante a gente ver. E eles mesmo fazem uma curadoria do que eles querem que eu assista. Então, a gente tem um grupo onde todo mundo da comunidade pode participar. E a galera fala, Brino, isso aqui é muito legal, assiste isso aqui, assiste aquilo lá. E a gente respeita muito isso. Aonde é esse grupo? No Discord. Ah, tá. Aonde foi preso o pessoal nessa época. O que? Operação Integration. O que? Tava todo mundo lá. No Discord? É, tá, tá. Não tô sabendo. Depois eu te mando um WhatsApp. Me conta tudo. Tá, mas olha aqui. E aí, nesse grupo, então, as pessoas conseguem mandar mensagem e interagir? Consegue. Elas podem mandar sugestão de vídeo, sugestão de séries. Séries não, mas tipo, reality shows e coisas assim que eles acham legal assistir. E a gente pega essas sugestões e assiste. E a galera... Qual que é a moda do momento? Cara, o pessoal gosta muito que eu faça Pesadelo na Cozinha. Já assistiu Pesadelo na Cozinha? Não. É do Jacquin, é muito bom. Sabe o Jacquin do Masterchef? Sim. Ele tem um programa que ele vai nas cozinhas do Brasil e geralmente são cozinhas que estão assim, trashzona. Estão tudo acabada, tem bicho, barata. E ele vai lá e meio que, tipo, tenta fazer uma reforma no estilo da própria equipe trabalhar e trabalhar legal e também já dá uma reforma no restaurante. E a galera adora ver isso aí. Tem a superação, tem o choro, tem a barata. É bem legal. Vou assistir. Já tem muitos? Vou assistir. Ah, tem. Tem vários já. É que o programa é antigo, mas a gente tá reagindo agora. Nossa Senhora. É bem legal. Tem um pouco de aflição, de barata, assim, não... É que se você soubesse como é a cozinha de todo lugar que você come, você não come em lugar nenhum, né? Ai, não me fala isso. Nunca mais vai comer. Eu prefiro não saber. É, mas é melhor mesmo, eu também prefiro não saber, não. Um temperinho gostoso, né? É, na chapa, chujeirinha, traz gostinho, é gostoso. Tá, e como surgiu a ideia de cantar? Então, sempre gostei muito de música, desde mais novo. Tinha um violãozinho que minha avó comprou pra mim num brechózinho, numa rifa, não lembro. Nossa, tem cara que toca violão? É, eu sempre gostei, mas eu era meio chato, eu era o cara do violão da... que o pessoal levava onde não devia, sabe? Aí o pessoal rolê, chegava de violão. Legião urbana. Falava, ai, lá vem ele. Ai, lá vem o mendiguinho. Com o violãozinho dele, tocar o legião. E aí eu gostava, achava legal. Só que música, eu não sabia disso. Hoje em dia, né, popularizou muito e todo mundo consegue fazer do celular. Mas antes, música era uma parada muito cara de ser feita. Então você tinha que ir pro estúdio, e aí você tinha uma superprodução, pagar pro produtor, tudo. E hoje em dia isso aí meio que, né, é mais acessível. E também, por conta da internet, eu tive acesso a pessoas muito legais da música. E aí conectou tudo e eu falei, cara, acho que tá na hora de eu realizar uma parada que eu sempre quis fazer. Aí eu comecei a lançar umas paradinhas e... Mas eu faço muito pro hobby, porque eu gosto de fazer, porque eu me divirto. Gente, no fundo, ele deve estar fazendo isso pra poder usar as músicas dele lá nos vídeos e não ter... Copyright? Deixar de fundo a minha musiquinha? Mas dá copyright, vai pra distribuidora. Ué, mas daí você autoriza, não tem como? Ah, não sei. Eu acho que não, porque tem divisão de royalties, né? Toda música, tipo, por exemplo, o produtor fica com 50%. Ah, tá. Aí de qualquer jeito eu tomo copyright. Eu achei que você tava fazendo 100% independente. Não. Mas eu acho que música é muito doido. Eu acho que, inclusive, quem faz música, até quem é... Por exemplo, vamos supor, sei lá, a Luísa Sonza. A Luísa Sonza, eu acho que ela, da música em si dela, deve ter, sei lá, 15%, 20% da música dela. Eu acho que é assim que funciona. Porque vai dividindo. É muita gente, né? É muita gente, compositor, gravador, produtor, a gravadora. Aí no fim fica um saquinho de arroz pra Luísa Sonza. Fica um centavinho. Centavinho pra ela, pobrinha. Tadinho, humilde. Ai, bem, Tadão. Olha aqui. Então, é só hobby? Você não pretende lançar um grande projeto com isso? Você vai lançando, assim, as músicas adatórias? É, eu vou fazendo e vou sentindo, assim. A gente tá desenvolvendo vários trabalhos que a gente tem guardados. Então, pode ser que em algum momento a gente lance, de fato, um álbum. Mas eu tô muito focado também nas coisas como criador de conteúdo, né? Com os vídeos, porque deram muito certo. E, então, eu deixo isso meio que numa gaveta. E quando eu vou sentindo vontade de lançar as coisas, eu vou lançando. Você escreve também? Escrevo. Gosto de escrever, gosto de tocar. Agora eu tô aprendendo a cantar, porque cantar é mais difícil, né? Cantar você tem que ser mais afinadinho. Você tá fazendo fono, essas coisas. Fazendo aula de canto. Tá. Não é. Quantas vezes na semana? É uma só, uma só. A moça falou que uma só tá bom. Você tem a... Porque acho que tem um negócio de ser... Não afinado, mas você tem... Como é, gente? Quando... Você tem a... Eu acho que pode ser afina. Depressão? Também. Tem. Não, é... Quando você tem a voz boa, sabe? Tipo, você tem o... O timbre, por exemplo. O timbre, é. Ah, eu acho que... Eu acho que, por exemplo, deve ser... Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai curtir. Mas a galera, geralmente, fala, sim, que eu tenho um timbre legal. A galera fala que lembra muito o Chorão. Em algumas musquinhas que eu escrevo, assim, sabe? O timbre que eu faço. E eu gosto muito. É uma referência que eu gosto muito. Quem mais você tem de referência? Cara, é que eu gosto muito do Justin Bieber, mas é coisa diferente, né? Ele é um anjo na terra. Sim, eu gosto muito. E eu cantando, fica discrepante, né? Um pouco diferente. Mas o Chorão é uma inspiração muito legal. Eu queria que o Chorão estivesse aqui, sabia? Aqui, agora, sentado. Eu também. A gente ia abraçar ele e você ia fazer um flip no skate. Às vezes, talvez, ele tá aí, você não... Será que ele tá com a gente? Chorão, se eu tiver aqui, sacanagem. Eu não gosto de espírito também. Não sei se eu quero. Eu mudei de ideia agora. Vamos chamar um padre, exercício aí. Joga um sal verde. Ou, por exemplo, o sal do Himalaia protege igual o sal grosso? Porque ele é vegano, né? Ah, daí tem que ver com a... Às vezes, o sal protege das plantas. Você usa esse sal do Himalaia, né? Você tem cara. Não. Você usa o sal normal? Sal normal. De pessoas normais? De pessoas normais. Que isso? Sabe por quê? Não sei se você não, você usa sal rosa. O sal rosa, você tem que botar muito mais sal pra salgar. Mas não é que você bota mais, mas no fim das contas é menos, não é? É tudo mídia. Tudo igual. Não enganaram nós com sal rosa, galera. Um é sal rosinha e o outro é branco. Aí vamos abrir os olhos, ó. É. Tem que cuidar. Pro sal rosa, gente. Gente, imagina, eu tô falando uma grande bota. Mas é o que a nutricionista falou, tá? Tem vários vídeos também lá na outra rede. Eu sou formada lá. Então, né? Tem várias coisas e eu sigo. Comunidade do sal rosa. Desculpa, gente. A gente tá de branco, inclusive. A gente errou com o posicionamento do sal rosa. E a gente queria pedir perdão. A gente tem até amigos que são sal rosa. A gente tem... E que gostam, que consomem. Que gostam de sal rosa. E a gente... E outra rosa é de quem quiser. Mulher é homem. Todo mundo é rosa. Tá bom? Ficou bom? Ficou ótimo. Cortou? Gravou? Limpou a barra. Limpou a barra. Agora pode falar, mas... Os gays! Tô zoando. Tô zoando. Tô zoando. Eu acho que eu vou ter que editar esse vídeo inteiro e mandar pra você aprovar. Pra ver o que vai e o que não vai.